A Manta do Cariri, Mostra o Cariri, Mostra o Cariri A Manta do Cariri, Mostra o Cariri, Mostra o Cariri A todo mundo é do Pseu, 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 Pseu Tá rodando por café, Pseu, Pseu, Pseu Tendo o coração vazio, Velocinha da Pseu Sabe a briga também A todo mundo é do Pseu, Pseu, Pseu Tá rodando por café, Pseu, Pseu, Pseu Tendo o coração vazio, me vacia da Pseu Sabe a briga também Do que andas pelo mundo, Sabe a briga Do que tanto já voou Do que falam os passarinhos, Sabe a briga Minha dor, vem, vem pra mim Sabe a briga também Onde anda meu amor, Sabe a briga também Onde anda meu amor, Sabe a briga também E aí